Olá galerinha, vamos continuar o jogo, a parte que a gente tava... Deu, e eu começando aqui, no jogo da G2 Já fiz um pouquinho de dinheiro Mas eu, ó Ai, você sacou? Bom galerinha, eu acho que é assim Eu vou ver se tinha tudo Bom galera, eu acho que o que eu deixei no vídeo era só com um escapamento, eu acho Depois a gente coloca Eu não sei Então vamos Ah, galera Mas que besta, né? Eu tenho que ir com o meu ovo de coça Para o mamante da velocidade Branca um pouco galera, que não pode bater o carro E é assim que você se joga o jogo Branca aqui o carro, ó Ó, ó Tá um drit Hora de bater em frente, mergulho no drit Agora é hora de fazer um drit Mas nem consigo fazer muito galera Minha moça, isso é pouco de dinheiro Preciso de muito Muito mais Porque é para eu ficar rico Para eu comprar os carros Que eu preciso deixar como era antes Preciso comprar os carros que não é Que vai ficar antes Vitrorataxi 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 Isso Eu dei só 5 carros que eu tenho Mano, isso não é 7 Bom galera, eu já botei a fazer esse carro com os carros Eu preciso ir para uma corrida E ganha muito dinheiro Então eu vou comprar os carros Então eu vou comprar os carros Então eu vou comprar os carros Vai bom de novo Que eu acabei capotando sem querer Esses carros aqui Estão ficando já um vício Para ganhar Para você não ver A bota que eu cheguei em segundo Viu galera Viu galera Você é um rã de raca? Até uma pessoa saiu do jogo Por culpa sua Você é tão Tão mamante da velocidade Sai fora tio Eu prefiro então Então da onde que eu Se eu for da turma do fundão Não Não Eu tenho que ficar da turma do meu lugar Tendo que ficar só com os taxistas Eu queria que fosse com a equipe Eu queria que esse aqui fosse da minha equipe Aí sim Aí sim E daria certo Galera Mas olha Mas olha Olha que bom Olha que hackeiro é esse galera Vitor Eu vou te pegar no drive Você vai ver depois Se você continuar usando o rack Eu não uso o rack E você usa? Hum Melhor Eu tive que contar com a minha culpa Sua Tchau Viu? Você é rack Eu ganho Bom galera Não use rack Como o Vitor Nesse jogo Porque vocês sejam banidos Para o sempre Nunca Não vai ter mais como tirar Isso é trapasso de bandido É bandido de rack Vamos pegar um carro Com dois escapamentos Esse aqui Nessa corrida Para ganhar Meio Dinheirinho Caros com dois escapamentos São um pouquinho mais rápido Galera Se vocês Olha Esse carro aqui na velocidade Tá ficando já Ô galera No meu segundo canal do Youtube Eu tô falando sobre O Maibu O novo desenho Vai ser Do universo do Poe Mas vem o Maibu Que será seu novo desenho Do Pedro Miguel Lima 2 Tá? E será seu novo desenho E o Maibu Vou falar as coisas Maibu Põe toque então Mói Eles só Eles só passam Eles só lançam Só as vezes E Maibu De sexta a domingo Na barra do carrinho Tá galera Também higieniza É eu não lembro como Que eu fiz O carro Mas eu tenho que combinar Mas galerinha Foi vídeo Pra ter gostado Eu tô comprando os carros E deixando esse jeito Para poder não precisar Comprar Nesse Nos vídeos Pra não precisar Ficar Comprando No vídeo Então galera Até a próxima A gente vai ter que chegar Até esse carro Falta 12 carros Ai meu Deus Falta muito Mas aguenta a paciência Até a próxima E tchau